Rádio Pi, você pede a Pi? Toca pra você! Ele disse uma vez que tudo é uma conjuntura da sociedade. Se a sociedade é moralista, vai haver um moralismo. Como vocês podem perceber aqui, né? Fiz o cálculo que 2 mais 2 é 4 e 4 mais 4 é 9. Não, é 8. Sai de sala. Ai, que é isso, professor? Sai de sala. Sai de sala tu também. Sai de sala tu, preto, velho. Sai de sala tu. Sai, chupão. Galera, olha a conversa aí, velho. Não pode perder tempo não, velho. Não posso perder tempo da licença de moral aqui não, velho. Porque, ó, vou ter um tapa atrasado aí, ó. A outra turma tá 20 páginas na sua frente, hein. Tem que adiantar essa porra aí, velho. Você fica conversando, meu irmão? Professor, professor, professor. O que é? Passa o medo. Vai não, meu irmão. Não pode perder tempo não, velho. Não pode perder tempo, cara. Oxi. Professor, fala. A mãe tá ligando pra mim. Olha, fala pra sua mãe, hein. Que não dá. Não pode perder tempo. Vai não, vai não. Tá na sua... A filosofia é o ato de filosofar. A filosofia... Ela é a filosofia porque... Porque a filosofia... O que é a filosofia? 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 Isso é uma falta de ética em uma sala de aula onde você tá se formando pra ser alguém na vida. Não tem o celular. Você não traz o celular pro colégio. Você é um palhaço. Isso é uma falta de ética. Isso aqui é porque minha mãe tá internada. Tá muito bem, meu irmão. Sai de sala. Sai de sala, pessoal. Turma, vocês devem ser muito inteligentes, né? Então, você deve saber a diferença entre um ventilador parado e você cansado. Qual a diferença? Porque o ventilador parado não venta. E você sentado, se assenta. Você não entendeu a pergunta. É você cansado. Você cansado faz o quê? Você é cansado? Se senta. E o ventilador parado não venta. Qual a diferença? Não venta a menos. Se senta. Mas aqui, turma, aprendeu uma formulazinha mágica. Professor, professor, professor. Todo mundo batendo palminha. Professor, professor, professor. Calma. Calma. Todo mundo. Vamos lá, galera. Todo mundo no exercício físico, vai, um, dois, três, vai, 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 tá parado por quê? E aí, galera, acho que vocês perceberam, mas a gente tá mudando, meio que os nossos temas e tal, não vai ser mais vlog, vai ser esquete, espero que vocês gostem. É isso aí, o vídeo de hoje foi esse, quem gostou, quem assistiu até o final, vai, marca como gostei aqui, compartilha e adiciona favoritos, falou. Professor, 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 fala, passo no banheiro, simbora.